Música Este museu que hoje recebe tem sido inaugurado em 18 de maio de 2015 já recebeu cerca de 32 mil visitantes, tendo organizado 20 eventos e 15% de exposições temporárias. Resultado que nos orgulha, mas que principalmente nos motiva para fazer cada vez mais e melhor, uma vez que o Museu Nacional Ferroviário assumiu como seu principal objetivo preservar, divulgar e promover a história do caminho de ferro em Portugal de uma forma acessível a todos. É no cumprimento desse objetivo que o Museu Nacional Ferroviário desenvolveu o programa de 160 anos de caminhos de ferro em Portugal que associa diferentes expressões artísticas, lúdicas e culturais em torno dos caminhos de ferro e do património cultural. Este conjunto de atividades, que se estende por três dias, hoje, amanhã e domingo, foi totalmente desenvolvido e posto no terreno pela equipa do Museu, sendo demonstrativo da diversidade e arrojo da equipa, mas principalmente da união de todos para um objetivo comum. Assim, gostaria de, em primeiro lugar, deixar um agradecimento pela respectiva dedicação, que não me canso de dizer, tendo sido inestitiva. Em segundo, deixar-nos a certeza que, em conjunto com os meus colegas do Conselho de Administração, procuraremos encontrar e implementar as soluções que permitam a estabilidade e a segurança laboral de que, neste momento, tanto carecem e aceitam. Aos artistas e profissionais externos, e também aos diversos patrocinadores e apoiantes que, com a sua extraordinária colaboração, tornaram possível este programa o nosso reconhecimento. Um agradecimento muito especial ao Sr. Secretário de Estado, Dr. Guilherme Oliveira Martins, que, com a sua presença, contribui para o aumento da notoriedade do Museu Nacional Ferroviário e nos motiva a todos para continuarmos a fazer mais e melhor. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Reza a história que, neste dia 28 de outubro, em 1856, perto das 11 horas da manhã, partiu o Lisboa, junto a carregar, o comboio que faria a viagem inaugural de Caminhos de Ferro em Portugal. E que melhor local para assinalar a irreméria que é o espaço que celebra a história do Caminho de Ferro e a cidade, que é, porventura, o melhor exemplo de impacto e importância que o novo modo de transporte teve em Portugal. Desde esta viagem inaugural, com as ruas periféricas, encontratemos que o Caminho de Ferro é rico em histórias e episódios que se misturam com a própria história de Portugal e marcam o território nacional e a vida das populações. O mito surgiu com a coincidência entre a localização da 9ª Estação da Linha do Nino, Nino em inglês, e o nome da antiga freguesia de Santa Maria de Nino, a criação do comboio foguete com uma alegada resposta à expansão comercial do transporte aéreo, o caminho de ferro, que logo nos seus primeiros passos deixou de ser de ferro, mas manteve a sua designação, a adoção inicial da vitola internacional e a mudança para a vitola ibérica para garantir a interoperabilidade com Espanha, a fundação e designação desta cidade no interlocamento da Linha do Leste para a Linha do Norte, são tudo histórias que alimentam o fascínio coletivo em torno do caminho de ferro e nos comboios. Mas mais do que surpreender e encantar, a história dos caminhos de ferro dá-nos ensinamentos preciosos para compreender as dinâmicas da evolução da sociedade, para ajudar a planear o futuro. A importância deste Museu Nacional Ferroviário reside precisamente aqui, no contributo para o aprofundamento e na difusão do conhecimento sobre o que é o caminho de ferro. Mas voltemos ao início do caminho de ferro em Portugal. Tinham-se passado 31 anos desde a primeira linha de ferro em Inglaterra e mais de uma década, desde as primeiras tentativas em Portugal, quando em 1856 o sonho de notar o país, o novo e eficiente modo de transporte, começava a tornar-se realidade. A rede ferroviária nacional, que a partir daí se começou a expandir, demorou mais de 50 anos a consolidar-se. O caminho de ferro chegou a grande parte do território nacional, pintou paisagens, moldou territórios, aproximou pessoas, alterou hábitos e expandiu negócios. Mas ao longo da sua longa história, o caminho de ferro teve de ultrapassar inúmeros desafios e teve de se adaptar à evolução dos tempos. Desafios como a da sinalização e a segurança, o do aumento no recibo da velocidade, que é retratado logo aqui no início do museu, o abandono do vapor e a mudança para o diesel e depois para a tração elétrica, sem esquecer o desafio do financiamento, que marcaram de forma indelébora o caminho de ferro como hoje o conhecemos. Estes desafios foram acompanhando as sucessivas revoluções tecnológicas, sociais, económicas, ambientais, e que as mais relevantes foram, sem dúvida, a massificação do automóvel e a banalização do transporte aéreo. Estas revoluções, de facto, aproveitaram e afetaram profundamente o caminho de ferro, em grande parte da segunda metade do século XX, levando a que a sua utilidade fosse questionada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.